Perigo constante nas vias do Distrito Federal. Só pra você ter uma ideia, gente, olha como o negócio é sério. Em média, 41 motoristas são autuados todos os dias por dirigirem embriagados nas vias da capital federal. Pra conscientizar quem está ao volante, o DETRAN tem investido em campanhas de fiscalização do trânsito e conseguiu diminuir. E, claro, em parceria com outros órgãos de trânsito, esses índices de morte, significativamente. É o menor registro em 15 anos. A maioria dos motoristas já sabe, beber e dirigir, essa combinação não dá certo. Na maioria das vezes, quem morre é sempre o inocente, né? Você acha que é uma combinação perigosa? Muito perigosa. As pessoas sabem, mas elas insistem, né? É o que acontece. Complicado, né? Você beber e dirigir não é a mesma coisa quando você está lúcido. Faz o momento que você tem familiares e começa a beber, você vai destruir uma família futuramente, né? Então, se você quer beber, bebe em casa, nada de dirigir e beber, né? Eu acho mais correto. As pessoas que insistem em beber e dirigir, elas realmente devem ser punidas? Com certeza. Duramente. Pra dar exemplo. Mas, apesar de conscientes dos perigos, muitos motoristas ainda dirigem depois de consumir bebida alcoólica. Pelo menos é o que mostram os números. De acordo com o Detran, no DF, até o final de novembro, 13.305 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. Por dia, 41 pessoas são autuadas por dirigir sob efeito de álcool. A média é quase 50% maior do que a registrada em 2014, de 27 pessoas. Esse aumento no número de atuações não quer dizer que as pessoas estão bebendo mais e dirigindo. E sim que o número de blitz, o número de autuações é que foi maior pela quantidade de fiscalizações ao longo do ano, é isso? Exatamente. As equipes do Detran, elas intensificaram as operações de trânsito exatamente com o objetivo de garantir ao cidadão o direito ao trânsito seguro. Desde que a Lei Seca entrou em vigor, além das fiscalizações, as campanhas educativas e de conscientização também ganharam reforço. E os resultados são positivos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o índice aceitável de mortes no trânsito é de 3 a cada 10 mil veículos. Aqui no DF, esse número já chegou a 7,38 em 2000. E este ano, caiu para 2,08 mortes. De acordo com o Detran, este ano, 308 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no DF. É o menor número dos últimos 15 anos. E representa uma redução de mais de 18% se comparado com 2014, quando foram registradas 378 mortes. As ações de educação e fiscalização, elas têm um intuito exatamente esse. Reduzir o número de acidentes com vítimas fatais. Então, nós realizamos a campanha Paz no Trânsito, aumentamos a fiscalização de trânsito. E o reflexo disso foi que tivemos uma redução de 18,6% nos acidentes com vítimas fatais em todo o DF. Com a chegada das festas de fim de ano, o trabalho deve seguir o mesmo ritmo. O governo quer garantir a segurança de todos no trânsito. E para isso, além das fiscalizações, uma campanha deve ser lançada ainda esta semana. O DF estará com uma campanha específica de final de ano, onde nós estaremos, então, nas mídias, né, na televisão, nos rádios, nos jornais, fazendo uma retrospectiva das campanhas que foram realizadas ao longo de 2015, e também com a mensagem de Paz no Trânsito para todos nós em 2016, com o objetivo exatamente de alertar o condutor para as festas de... O DF estará com uma campanha específica de final de ano,